E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos ao Universo Trophy Hunters, Demon Souls, mais um vídeo, mais um vídeo para nós, lá em busca de um sonhado platina, como nós, fiz algumas lives, algumas coisas, então vamos vir aqui, aqui é os milagres, vou começar comprando aqui os milagres, tem até isso aqui que eu posso pegar também, já peguei, vamos ver aqui, não vou pegar em color não, vamos ver, apesar que eu tenho a alma para pegar ele, tá aí, troféu do santo, todos os milagres, chato né véi, então agora se eu for lá pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês mesmo, caso não dê certo, caso não dê certo, aí eu vou pegar e fazer mais um NG+, tá, vamos supor que não dê certo, dê algum BO, você vai fazer lá, Ah, não, pode dar um monte de BO né, acaba a força, ah, esse cara é foda, entendeu, aqui eu, eu posso pegar aqui ó, posso, aqui ó, alba do nobre, prata, que como eu fiz um NG+, tá vendo, aqui já dá para pegar todas, nesse NG+, você parece, aqui ó, aqui também, só que aqui ó, a alma do dragão, eu já usei uma lá, né, se eu usar uma aqui, eu vou acabar pegando, olha que vai faltar, não sei se é a do dragão, se é a do dourado, quer ver ó, deixa eu mostrar aqui, aqui ó, você parece, aqui ó, é, demônio dragão, tem uma só, dourado, também, aqui, vai pedir mais uma, aqui vai pedir também ó, tem certeza, vai lá, quer ver nobre, aqui ó, tá vendo, tem duas, só que eu só tenho uma, ah, não deu certo, aí você tem que fazer uma NG+, para buscar o que está faltando, então vai ficar fácil também, né, você só vai atrás do que está faltando, onde que é o tal, tal bicho, vou lá atrás dele, vai dar uma, uma, uma vez, estourando duas vezes e meia, duas vezes e meia, você jogando, nas NGs, duas vezes e meia, né, deixa eu dar uma olhada aqui, chumbo, ferro, prata, falso rei, brinquedo, dragão aqui ó, tem só uma, está pedindo duas, você tem um coração, tá pedindo duas, que nós já usamos lá, né, olha o carro do milho passando, olha o carro do milho passando, deixa eu ver aqui, eu peguei o troféu, certo? vou voltar aqui, quero salvar o que eu tinha na nuvem, baixar, sim, Eu não quero salvar o que eu tenho no console agora O que eu tinha antes na nuvem Eu já peguei o troféu O carro da pipoca passou agora O carro da pipoca passou agora Voltamos Vamos ver se ele está com as almas aqui As almas dele aqui Lembra que eu comprei tudo? Comprei tudo Ai que delícia Comprei tudo Se você salvar aqui no console Não Como você está aqui dentro do jogo Faz em nuvem Eu comprei tudo Já está comigo Já peguei o troféu Certo? Agora vou voltar Vamos lá na Na Yuria Só que antes de você fazer isso Faz um salve Beleza? Um salve em nuvem antes Faz isso aqui Retorna Que nem eu fiz Para voltar Que você deixou na nuvem Belezinha Vamos pegar aqui O troféu já está na mão Vou pegar isso aqui Eles pedem três almas Então é foda Você parece Tá aí Troféu Do sábio Menina Esse senhor Trago mais arma Para você Beleza Então a gente já pegou Fizemos lá Papá Papi Pegamos os troféus Feito isso Eu podia ter Tem mais alma Sobrando aqui Para caramba Vamos levar Essa espada Aqui Eu acho que é Essa e essa Essa espada Aqui Eu acho que é Essa aqui Eu acho que é Vamos levar tudo Tem alma Para caramba Olha que alma Sobrando Vou deixar tudo aí Sobrou bastante Tem bosta Que você é obrigado A matar Para liberar Nessas NGs Que a gente faz Tem bosta Que você é obrigado A matar de novo Então essas almas Sobram Só que para Encargo de consciência Eu não quis usá-las Porque tem muita alma Às vezes você pode acabar Se confundindo Entendeu Então Você é obrigado A matar três bosses Para chegar na Iúria Para abrir lá Você é obrigado A matar Tipo lá No Monge Até que eu fiz Em live Tem várias lives Teve um boss Você tem que passar Você tem que passar Você tem que passar por esse Por esse boss Aqui Das missas Aqui Os demônios Devoradores Que são dois Eu tenho que Latria Pega o primeiro Devorador Passa Depois Vai até o Velho Monge Pegar uma dele Também Então essa alma Vai ficando Aqui já Reserva Então para você Eu preciso Tal Tal Não sei o que Lá Tá ok Scarlet Ah mas Tá faltando Você tem que pegar De novo Faltou Algumas Tem que buscar De novo Então Mas aí Você fazendo isso Também tem um direcional Vamos supor Que você erra As almas também Ah eu errei E tá faltando tal E você já tem um direcional Né Você já sabe Qual alma Que você vai ter que pegar Entendeu Você vai buscando Ela E tal E E para chegar Na determinada alma Às vezes tem que matar Dois boss Para chegar em determinada Determinada alma Que você queira Você é obrigado A fazer isso Matar dois bosses Pá E é Complicado Não é complicado não Né É mais demorado Né Demorado Nem encher mais Dependendo Do O que você for fazendo Se não for uma O passo as armas Tal Level Tudo certinho Não tem muito erro Não Às vezes Uma coisinha Ou outra Tal Se precisa De um ferreiro Me mostra Posso consertar tudo Cada minério Ar mais forte O grau mais elevado 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 Deu bem aqui Tem gente aí O grau mais elevado Sim Só um minutinho O grau mais elevado O grau mais elevado Vamos lá O bagulho é louco Chegou o correio Chegou o correio Bem agora O bagulho é louco demais Caraca mano Tem que gravar Na calada da noite Não adianta Tenta fazer de dia O bagulho é louco Alma do demônio Escaldante Sim Símbolo do norte Alma do falso rei Alma do falso rei Tá ali Tá vendo Alma do falso rei Precisar disso aqui Tá Então você Traz as duas Firmar Firmar Ah não tem dinheiro Ah não tem dinheiro Caraca Não tem dinheiro Ah mas eu tenho umas coisas aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ganhar dinheiro já Pronto Mais uma Pera aí Pera aí Pera aí Eu sem dinheiro Caraca Se precisa Agora sim Tá aí Legado dos reis A nossa patina Demonstra os patinados Com sucesso Menino Nós pegamos Essa espada linda Símbolo do norte Então tá aí A nossa patina Eu posso aprimorar Ela também Lasca de pedra Lava Olha Não é tão difícil De achar não Ela vai com lasca de pedra Eu não usei arma de boss Não quis usar arma de boss Não quis usar arma de nada De assim Eu gosto de Depende né Varia Depende da minha jogatina Eu uso Às vezes Às vezes não Não quis usar Nada disso Por acaso Que eu queria aprimorar Minha arma Nunca joguei com essa Que linda É muito boa Gostei dela demais Gostei de jogar Em duas mãos Você pica na pancada mesmo Gostei Então pra mim Me satisfez Mas poderia usar Uma arma de boss Poderia Posso usar uma arma de boss Que pode Posso colocar Mais um Pode Olha lá Você pode Fazer o que você quiser A pedra lava Ela voltou de novo Ela voltou de novo Desmantelei ela Vai Tudo bem Já está Pratinada É isso É pé da lava Não é pé da lava Desmantelei a espada De novo Ah Deixa eu voltar aqui Não vai usar pé da lava Nela não Eu vi pé da lava Acabei de tirar ela Desmantelei a espada Vamos voltar aqui Para a nexus Vamos voltar aqui É cara Desmantelei a espada Você perde ela Você perde ela Você perde ela Fiquei só com uma Rapaz Você usa a pé da lava Você se lasca Eu usei Errei Errei Empolgação Mas tudo bem A platina está aí Então não tem erro Vou colocar tudo aqui Isso certinho Bom Demons 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 Esse aqui é o segundo Ela sumiu Pedra lava Já era Você perde a espada Cuidado Demons Demons Esse aqui é o segundo Segunda vez que eu platino ele Eu platinei para a Playstation 3 Está na minha Na minha lista de troféus Um dos primeiros Que eu platinei Lá para a Playstation 3 Eu platinei ele E tal Sobrou muito material Sobrou muito material Sobrou muito material Aqui Olá Estou cuidando bem Vamos usar tudo que eu tenho Eu tenho um dos primeiros E tal Engano Eu tenho um dos primeiros E aí eu posso aqui ó 241.000 E aí 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 36 35 35 E aí E aí E aí E aí agora passou o carro dos legumes, é foda essa rua aqui é uma feira, mano então, ó, beleza, né terminemos aqui, vou te mostrar um vamos sair aqui do jogo um troféu que foi faltando mas é bem facinho esse cara aqui, ó que na primeira jogatina eu não peguei o corpo fechado, né eu não peguei ele, eu cheguei aqui em off, né, é facinho cara, tá, tá, mano eu esqueci dele, eu tomi até umas flechadas, ó aí depois eu fui rolando escuto o barulho da máquina, você rola aí fui rolando aí você pega aí, ó peguei no NNG mais corpo fechado, tá bom? falso, ficou faltando esse aqui em vídeo mas aqui você não perde nada se eu perdi em vídeo, se eu coloco aqui pra vocês se você ver o troféu tem essa não tá, então tá aí, né, meu pá, beleza tá aí, Demonsouls platinado por que que o platinei Demonsouls? custo-benefício também tá bom? custo-benefício também, né o que acontece? cara, eu tenho que fazer valer minha assinatura tá, esse jogo aqui acho que tá 250 reais 150 às vezes mais ou menos isso aí tá bom, chega a 150 250 então eu tenho que fazer valer minha assinatura porque minha assinatura quer queira quer não é 389,5 ano então eu tenho que fazer pelo menos dois jogos com maior valor pra valer a assinatura porque é custo-benefício, né senão eu tô pagando uma coisa que eu não tô desfrutando, né vamos dizer não adianta fazer Demonsouls eu fiz Demonsouls depois eu vou fazer um jogo de 50 pila entendeu? aí demora pra caramba aí então vou fazendo os jogos um pouquinho mais grandiosos pra valer a assinatura depois eu posso partir pros menores ou naquele esquema lá, né eu não sei se eu vou manter essa doação do canal aí que o pessoal ajuda porque às vezes eu não tenho tempo, né cara, e não é assim até eu bloqueei semana passada eu bloqueei o Pix, né e porque às vezes o pessoal vai fazer uma doação e eu não tenho tempo pra cumprir com os compromissos, né ficaram ó, quero jogo tal eu tô sem tempo aí não consigo entendeu? então eu dei uma bloqueada por enquanto né não tô pegando doação né até os caras que deu não pediu nada os caras que doou por alguns jogos não falaram qual jogo que era só que eu ia ajudar o canal beleza mas eu dei uma bloqueada tá bom vamos ver se eu conforme o tempo eu consigo aí fazer mais vida e volte de novo tá mas por enquanto não só bloqueei tá bom então então tá aí mais a platina agora o que que eu vou fazer aqui deixa eu vamos vamos tirar dúvida vamos tirar as dúvidas ó aqui eu não tenho a assinatura né ó olha o preço 248 velho tá vendo como que é caro então você tem que fazer ó ele tá numa promoção de 29% então 248 ele custa 349 conto ó como que é caro velho um jogo desse então eu tenho que fazer valer minha assinatura deu pra vocês entenderem agora eu tenho que fazer valer essa assinatura aqui então já beleza já se pagou aí mais da metade né então vou fazer mais um outro jogo tal depois eu vejo o que eu vou fazendo aí custo benefício tá tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Armazenamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora eu tenho que partir para outras aventuras que me aguardam, né? Outros jogos que eu não joguei, outros jogos grandes, grandiosos, pequenos, indies, RPG, SPD, FCX, não. Tá ok? Então vamos partir para outras aventuras agora, beleza? Então é isso aí, platina tá aí, jogo maravilhoso, demoçoso, show de bola, vale a pena, vale a pena mesmo, muito bom. Tá ok? Mais uma platina aí para o canal, tá bom? Aí se você gostou, comente, compartilhe, deixa aquele like, o caminhão da fruta continua aqui perto, falando um monte, doce de leite, doce de abóbora, doce de figo, doce de caju. Temos promoção de alho, batata e cebola. Caraca, o bagulho é louco. Beleza? Então se você gostou, deixa aquele like, compartilha e se inscreva, tá bom? Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, um abraço, fui.